4 pessoas foram detidas durante uma operação da PSP ao bairro Padre Cruz, em Lisboa. Em causa estão crimes de tráfico de droga e de roubo qualificado a orivesarias da capital. O valor dos artigos roubados ascende aos 23 mil euros. Devido ao roubo de relógios, pulseiras de prata e de ouro, em orivesarias de centros comerciais de Lisboa, a Polícia de Segurança Pública deu início às investigações em agosto do ano passado. Benfica, Parque das Nações e Oeiras estão entre as zonas mais afetadas da capital, mas foi em Carnite, mais precisamente no bairro Padre Cruz, que as autoridades detiveram os suspeitos do crime esta quinta-feira. Tratam-se de quatro homens entre os 25 e os 43 anos, cuja maioria já tem antecedentes criminais. A operação da PSP teve por base dois mandados de busca domiciliária e no decorrer da fiscalização foram ainda apanhados, em flagrante delito, outros dois envolvidos no tráfico de droga. À Record TV, as autoridades avançam de ter confiscado grandes doses de AX e cocaína.